O Fortaleza é o primeiro do Nordeste a liderar o Brasileirão no segundo turno. Você sabia, né? O Fortaleza só faz a nos orgulhar desse grande time que existe hoje em dia. O Fortaleza. Olha, não há mais salvas. Nada de dormiu na liderança. Após a vitória sobre o Corinthians, o Fortaleza alcançou mais um feito inédito. Na era dos pontos corridos do Brasileirão, o Lion com 48 pontos e um jogo a menos é o primeiro nordestino a liderar uma rodada do segundo turno na competição. Os dados são do espião estatístico. Em 2015, o Sport foi líder do campeonato, mas na décima rodada. Além dele, somente time em rodadas anteriores. O Bahia foi líder do Brasileirão de 2017 após a primeira rodada. Enquanto o Vitória ficou em primeiro no Campeonato Brasileiro de 2009 após a segunda rodada. E aí, pessoal? O Fortaleza só faz a gente ter mais orgulho. E aí, pessoal? Com essa liderança, com 48 pontos, essa campanha. Qual seria melhor do Fortaleza ser campeão da sua Copa Sul-Americana ou do Campeonato Brasileiro, hein? Use espaço de comentar para você deixar a sua opinião aí neste vídeo. O que é que para você, que é torcedor, que não é torcedor do Fortaleza, mas está gostando do futebol do Lyon, ou do Lyon, do Fortaleza, né? Do Lyon. Melhor ser campeão dos dois. Se puder ser campeão dos dois, ainda era melhor, né? E na sua opinião? Eu, para mim, eu preferia que ele ganhasse o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. A Sul-Americana é importante, mas eu queria que... Aí, seria um sucesso, né? E agora que eu vejo a sua opinião sobre essa pergunta e essa campanha do Fortaleza.